Na primeira semana de janeiro, a Kelly já fez margem em 30 cadernos e encapou mais de 100 livros. Um trabalho que surgiu de oportunidade. Ela tinha tempo e jeito para o serviço, enquanto muitas mães não. Começou vendo a necessidade das mães, onde elas estavam procurando quem fazia, porque muitos trabalham, não tem tempo. E como eu trabalho em casa, que eu tenho dois filhos também, além das minhas rotinas, das minhas outras atividades, eu tinha um espaço, precisava também fazer um bico e resolvi pegar. Eu contratei o trabalho da Kelly esse ano justamente pela praticidade. Eu tenho três crianças, o meu mais velho está indo para o primeiro ano, então já foi exigido que fizesse margem nos cadernos. Para encapar também as apostilas dele e da minha pequena. E como eu tenho um bebê de oito meses, eu estava totalmente sem tempo. Todos os anos a escola exige que o material deve ser encapado. E por eu trabalhar fora e não ter tempo, eu contratei o serviço dela. Hoje o trabalho de encapar é um pouco mais fácil. Nada daqueles plásticos de antigamente. Agora ele já é adesivo. Mesmo assim, precisa ter paciência. O serviço, num caderno de 96 folhas, custa cinco reais. E para fazer as margens, oito. A Kelly também faz lavagem e sanitização de lancheiras e mochilas. Custa a partir de 35 reais. A cliente traz para mim, eu dou um prazo para ela e ela pega tudo prontinho, só para colocar na mochila e levar para a escola. O empreendedorismo na volta às aulas também se destaca em quem trabalha com etiquetas, nominando cada objeto da criança. Hoje em dia, as etiquetas escolares são um item que a escola está exigindo nos materiais das crianças. Aqui eu tenho uma etiqueta do Baby Shark. As etiquetas, elas vão assim, tá vendo? Então, assim, é uma maneira bacana de estar personalizando com o que a criança gosta e ficar bonito, organizado e não estar sumindo e misturando ali com as outras crianças. Depois dos livros e cadernos encapados, com as margens feitas, chega a hora de organizar, colocar tudo na mochila. Parece ser um trabalho simples, mas não é bem assim. O jeito que você organiza esses materiais faz toda a diferença também na durabilidade e até mesmo facilita para o estudante na hora da utilização lá na escola. Mas eu não sou especialista nisso não. Quem vai ajudar a gente nessa tarefa é a DAI, que é Personal Organizer. DAI, então, vamos lá. Por onde que a gente começa? A escolha da mochila é o mais importante que eu falo para todas as minhas amigas, quem pede dica de organização mesmo. Eu gosto das mochilas que têm mais compartimento possível. Por exemplo, um bolso maior, um bolso menor e esses bolsinhos na lateral. Só para a gente começar, geralmente a gente vai pela parte onde colocam-se os livros, os materiais mais pesados? Isso, isso. Geralmente, a gente coloca os livros e cadernos soltos. Mas para as mamães aí que gostam de mais organizados ainda, tem algumas que preferem colocar até já em pastas, né? Colocam, por exemplo, os livros didáticos, se cober, compra aquelas pastas, sabe? Com elásticozinho. Caderno, agenda, já coloca tudo separadinho. Por quê? Porque fica mais fácil para a criança encontrar, fica mais fácil a visualização do que ela quer. E aí a gente coloca, né? Por exemplo, a régua, o dicionário, sempre o maior atrás e os menores na frente. A personal sugere ainda estojos de três compartimentos para facilitar a organização e bolsinhas ou saquinhos para guardar objetos pessoais. Não pode esquecer de uma garrafinha de água também. E para tudo ficar arrumado, tem uma dica. Eu gosto de setorizar, né? Cada um no seu lugar aqui na hora da organização e mostrar isso para os meus filhos também. Que aí no dia a dia é mais fácil eles encontrar e voltar depois e guardar no mesmo lugar. Uma outra moda que ganhou força nesta volta às aulas é o bazar de troca de materiais escolares. A Regiane organizou um com livros e uniformes e foi um sucesso. Além da gente praticar economia, a gente ainda praticou sustentabilidade. Porque um material que está em bom estado, pode ser reaproveitado, a gente gera menos lixo. Não precisa ser jogado fora para comprar outro.